Estamos de volta, seja muito bem-vindo a esse episódio 12 de Resident Evil 4 Remake. No último vídeo nós tivemos a parte das minas e no finalzinho, infelizmente, encontramos o Krauser. E ele matou o Luiz, cara! Nesse remake que quem mata o Luiz é o Krauser, não é o Adam Sandler. Inclusive, o Adam Sandler enfia o cajado dele no Luiz, né? Mas aqui foi o Krauser que jogou uma faca e, inclusive, nós enfrentamos o Krauser, mas ele foi embora porque o Luiz chegou pra salvar a gente que a gente ia morrer. Capítulo 12. Leão descobre que Jack Krauser, seu antigo mentor, participou do sequestro de Ashley. Krauser mata Luiz sem piedade e desaparece do mapa. Confuso e com raiva, Leão corre para salvar Ashley e realizar o último desejo de Luiz. Não deu pra ler, mas cutscene. Adeus, cavaleiro. Era a conquista de terminar o capítulo 11, né? Ele me deu também a ervinha, né? Chave do Luiz. Perfeito. Capítulo 12. Nossa, velho, que filha da puta, cara. Na moral, eu quero cacetar o Krauser de tiro, mano. Aqui dá pra pegar os itens depois, mano. Eu tava preocupado no vídeo passado de pegar os itens, porque senão eu achei que eu não ia conseguir pegar depois. Mas dá pra pegar agora. O que mais tem aqui pra eu pegar? Uma erva vermelha. Aqui, ó. Tá perfeito. Vai ter algum secret pra lá, mano? Deixa eu dar uma observada aqui rapidamente nos meus arredores. Cara, pelo menos no meu mapa não marca, então... Tá, pra onde que eu sigo aqui, mano? Pra trás? Tem que voltar pro elevador? Ah, tem que voltar pro elevador, né? Se pá, é isso mesmo. Ah, tá. Infelizmente, agora vamos sozinhos. Infelizmente, o Luizão foi de arrasta pra cima. Tem o mal que você vai carregar? Tem o rifle aqui. Não usei meu rifle. Eu não lembro de ter usado o rifle pra ter que carregar, mas tudo bem. Eita! Fala, fala! Puta merda. Vou chegar, vou chegar. Caralho, cara. Ô, a dublagem da Aida tá mó da hora também, mano. Tá. Ah, aqui é onde a gente tinha visto. Eita! Tem dois bagulhos pra fazer? Eu tinha visto aqui, lembra? Acho que no capítulo 10 que a gente passou aqui. Então é aqui, é aquele local. O que que tem aqui pra eu pegar, mano? Tem umas garrafas de rum. Dá pra quebrar as garrafas de rum? Não. Tem mais nada pra fazer aqui? Dá pra abrir isso aqui? Ah, dá pra abrir. Ah! Um atalhozinho, mano. Deixa eu aproveitar que eu vou estar aqui. Ver se tem algo pra eu pegar, mano. Ô, eu tinha que fazer a missão do vídeo passado, né? Que era destruir os ninhos. Eu não descobri como destrói os ninhos, mano. Como que destrói os ninhos? Ali, onde que eu tava? Eu não sei chegar no mapa que eu tava, mano. Aqui, alto forno. Ah, velho. Foda-se também. Eu não sei destruir os ninhos, não, mano. Aquela missão, infelizmente, vai ficar de arrastar pra cima. O que que tem aqui? Ladrão de joias. Alguém pode me ajudar a recuperar uma joia roubada por um curvo safado? Aposto que está no ninho da ave. Calma, ninho da ave? É uma relíquia do nosso senhor e não pode virar brinquedinho de pássaro. Vem de uma esmeralda arranhada. Área, pátio. Calma, onde que é isso aqui, mano? Onde que é o pátio? Calma, calma. Onde que é o pátio nessa porcaria? Eu já peguei isso aqui? Eu não tenho, né? Trono. Tem um tesouro trancado na sala do trono. Eu já fui na... Gente, eu não fui na sala do trono. Calma, calma. Lá é um lugar que eu preciso ir. Deixa eu só pegar isso aqui. A desgraça da família Salazar. Aquele abominável Ramon Salazar. Só ver uma foto dele já me dá arrepios. Faça-me um favor e dê um jeito de desfigurar o retrato dele no cômodo que aparece na foto. Tá, parece sala do trono. Eu não fui na sala do trono, mas tem um trono aqui, mano. Não importa como. Bater nele com alguma coisa pode funcionar. Pedido. Desfigure o retrato de Ramon. Área. Ver fotografia anexa. Cara, é que eu não sei se é lá exatamente. Tá, tem um buraco no meio, um trono e... Mano, dois quadros em volta. Tá, pode ser. Aqui tem um mercador. Mas calmou, mano. Antes de ir no mercador, eu quero ir na sala do trono, mano. Aí, eu ia fazer outra coisa. Um ninho, né? Onde que é o pátio, mano? Anticâmara. Arsenal. Ah, pátio. Puta, será que eu volto lá no pátio, mano? É que é do outro lado. Será que eu faço isso, mano? Eu tô pensando. Se eu for fazer, provavelmente eu vou cortar. Filho da puta. Qual que é o caminho mais rápido pra eu voltar, mano? Eu não sei. Eu vou talvez tentar ir lá no pátio e pegar essa esmeralda, mano. Mas aí eu corto até chegar lá, porque senão vai demorar muito, né? Ah, é aqui que volta? Acho que é aqui, mano. Vambora. Agora tem a sala do trono com o meu lugar novo? Eu não vou cortar, não. Vai que vai ter mais bicho aqui. Pode ser uns filha da puta que eu não matei, né? Qual que é a minha TPM na mão, inclusive? Ah, é pra cá. Outra bagulho pra abrir? Onde que eu vou dar aqui? Ah... Ah, eu tô voltando pro pátio aqui, mano. E na biblioteca? Eu não peguei coisa. É pro outro lado, mano. Eu tô indo pro lugar errado. Calma, era pra lá mesmo? Puta que pariu. Gente, vou fazer o seguinte, então. Vou tentar ir lá no pátio primeiro. Aproveitar que eu já dei toda a volta. E aí, quando eu chegar lá, eu volto. Dá um minuto. Gente, eu vou aproveitar que eu já tô aqui perto da biblioteca. Eu quero pegar aquele item. Eu nunca consegui pegar. Eu acho que é aqui em cima, mano. Eu tenho que passar pelas armaduras. Mas como eu aprendi que as armaduras são tontas... Eu vou só passar correndo mesmo. Só deixa eu ver pra onde que é. Não é essa aqui que eu quero. Essa daqui, ó. Tem que subir na escada ali na frente. Tem uma escada? Tem uma escada ali, ó. Não me vê não, filho. Tá, ela é bem tonta, mano. Dá pra passar tranquilo pelas armaduras. Que eu achei que o cubo gastava, né? Mas aparentemente eu posso pegar os bagulhos do cubo aqui, ó. É, eu passei reto. Eu nem tentei usar. O que é isso? Um bagulho de gato? Usar. Calma, tem que fazer o puzzle, né? Pronto. Tá feito. Caralho, difícil isso aqui, mano. Me surpreendi. Tá, é um gato. Miau! Vou pegar o gato. Lince dourado. Tá bom, mano. Peguei o lince dourado. Tem mais alguma coisa pra pegar aqui? Tem ali naquela área de baixo. Mas aqui era com a Ashley, mano. Infelizmente eu vacilei. Eu não tenho a chave da Ashley. Não é essa aqui não, né? Chave do Luiz. Ah, é mesmo. O Luiz me deu a chave dele. A chave do Luizão. Tinha do Luiz, cara. Inclusive, eu tô precisando achar um... Uma pedra roxa, velho. Aquela quadrada pra botar na minha coroa. Eu quero muito vender minha coroa. Cara, como que eu vou passar agora? Ela tá muito perto. Eu não sei se eu vou... Foda-se. Fala no seu cu. Passei. Caguei. Era pra cá, né? Eu não tô louco, não. Não, se eu rir o caminho eu vou ficar bem triste. Filha da puta. Ia quebrar o bagulho só por memes mesmo. Tá? Como que sai daqui mesmo? Tá, agora sim. Vamos chegar lá no pátio? Eu chegando lá eu volto. Gente, tá marcando algum outro tesouro aqui no Salão Nobre. Aproveitar que o Salão Nobre é pertinho do pátio. O que tá achando esse tesouro, mano? É em cima ou embaixo? É embaixo. Tá, calma. Que tesouro é esse que eu posso pegar? Tesouro. O que tá gemendo? Ah, ela tá marcando. Ah, nossa, na mão dela, mano. Como que eu não vi isso? Alexandrita! Nem fodendo. Nem fodendo. Não, 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 não. É o bagulho que eu precisava, mano. Nossa senhora. Como que eu não tinha pego isso? Mano, a minha armadura. Armadura não, minha coroa. Tá com um bônus de duas vezes, mano. Cinco cores diferentes. Valendo cem mil reais. Cara, olha que bonita a minha coroa. Não, eu preciso examinar a minha coroa. Olha isso aqui. Fala pra mim se vocês não usariam uma igualzinha, mano. Eu devia ter combinado as gemas, né, mano? Dá pra combinar as gemas aqui. Agora que eu tô percebendo. Olha lá. Puta que pariu, mas foda-se. Como é bonito assim, mano. Deve? Talvez chamei a sua atenção, mano. Olha isso aqui que eu tenho pra você. Ah, o Lins também dá pra combinar, mano. Olha isso aqui que eu vou vender pra você, filho. Olha lá. Até que é uma conquista. Avaliação astuta. Tá, agora que eu tô rico milionário, mano, o que que eu melhoro aqui? A durabilidade da faca. Tô achando que é game. 35 mil. É questão de boa sorte, mano. Realmente, às vezes... Sim. Tá, mano. Eu gasto 50 mil pra melhorar minha 12, mano. O que que eu quero melhorar? Minha TPM? Eu uso bastante TPM, né? Aumentar o rifle, mano. As armas estão em boas mãos, parceiro. Cara! Eu melhoro o meu rifle ou melhoro a minha... Minha Bracker Butterfly, mano? Eu melhoro o meu rifle. 35 mil. Aí, pronto. Começando a entender seu gosto. Ah, é. Eu melhoro a minha balestra também, né? Calma. Ai, que ela não tava aparecendo. Eu quero melhorar a capacidade de munição dela. Aí. Muito, muito. Extremamente. É essa mesmo. Tá. Comprei uns bagulhinhos bons aqui, mano. Agora. Acho que estamos bem, né? Vamos guardar esse dinheiro se eu precisar melhorar alguma coisa. Não. Comprar recurso. Aí. Claro, claro. Tá. Agora sim, mano. Vamos chegar lá no pátio. Eu vou salvar, na verdade. Aproveitar. Fazer os itens. O que que eu posso fazer aqui, mano? Na verdade, acho que eu vou guardar essas pólvora por enquanto, mano. Ervinha. Dá pra pôr aqui. Nossa, meu meio deitado tá uma bagunça, mano. Deixa eu organizar rapidamente. Antes de eu chegar no pátio. Ali, tá bom. Essa ervinha aqui. Nóis bota. Aqui. Balinha de pistol. Aqui. Ô, meu inventário. Dá uma merda. E é verdade. Não tem muito o que eu vou negar. Porque é verdade. Mas. Podia tá bem pior. Aí vocês vão ter que concordar comigo. Podia tá muito pior. Essa facona, mano. Caralho. Onde que eu boto essa porra dessa faca, velho? Eu não tenho lugar pra botar minhas facas. Vou botar minhas curas aqui, ó. Do lado dos bagulho. Minhas facas ficam aqui, ó. Cara, tá bom. Ficou bom. Ficou bem bom. Pega minha balestra, inclusive. Aí, não. Eu não descanso não, filho. Aí, vamos salvar aqui. Capítulo 11. Perfeito. Pronto. O jogo salvo. Agora, o que eu tenho que procurar lá no ninho do pássaro? Tá, vou procurar um ninho de pássaro na porra do pátio. A questão é... É visível com a minha luneta, mano? Eu posso usar meu rifle, né? Aqui eu... Eu tô vendo, filho da puta. É isso aqui que eu tinha que matar? Cara, mas por que que tem monstro de novo? Eu não quero. Eu não quero. Eu vou tentar esfaquear esse tonto. Por isso que eu tô indo devagar, tá, gente? Vamos. O que ele tá falando, inclusive? Coração? Filho da puta. Pode vir. Pode vir, filho da puta. Seu merda! Tomou que nem viu. Tomou que nem viu. Aí, tá. Pecetinha. Cadê o corvo, mano? Eu tô ouvindo um corvo. Mas não vejo um corvo. Esse é o problema, né? Onde que ele vai? Se eu fosse um corvo... Eu tenho que pensar se eu fosse um corvo. Onde eu estaria, mano? Ah, mas isso aqui... Cara, eu tô atirando em vários corvos, mas nenhum é o que eu preciso, velho. Aí é foda. Olha lá. Eu fiz uma coleção de corvo morto. É infinito o corvo daqui? Eu não tô entendendo. Eu já matei três corvos no mesmo lugar. É o corvo de Schrodinger? Ele tá vivo, ele tá morto? Sei lá, mano. Matei uns corvos aqui, mas não era o que eu precisava. Aí é foda. Aqui é o pátio, né? Ah, mentira. Eu vou ter que pular um corvo aqui pra sempre, mano. Ah, outro tonto, mano. Eu vou esfaquear esse aqui. Filho da puta. Filho da puta. Ah, que bosta de ideia, né, mano? Ele é mó tonto, ele devia ter chegado por trás dele. Ele é burro pra cacete, esse tonto aqui, ó. Nossa, eu perdi vida, mano. O que eu menos posso fazer é gastar vida. Aí, tonto. Me dá uma pecetinha, pelo menos. Tá. Troquei um pouco de vida por peceta. Cadê essa desgraça desse corvo? Isso foi uma porta ou foi um corvo? Ó, vamos subir nessa torre aqui? É aqui que tá o corvo, né? Área pátio. Deixa eu verificar daqui a pouco. Só subir aqui. Cara, esse corvo tá com um problema, mano. É esse corvo que eu preciso pegar? Ainda não peguei os itens dali, mano. Deixa eu ver na minha missão aqui. Desgraça da família. Ah, apareceu. Pedido. Ah, mano, não é esse aqui. Ah, é o de cima lá, dando de joia. Vem do bismeralda arranhada. O ninho. Eu preciso achar o ninho. Oh! É ninho! Ele não vai virar não, né, tonto? Isso aqui é o quê? Fala pra mim que ele não vai virar. E se ele não for virar, eu vou esfaquear ele. A questão é... O barulho foi esse atrás de mim. Ai, que bom que ele veio pra lá. Filha da puta. Era uma senhora. Peço perdão, senhora. Aí o sanguinho dela. Ela teve uma vida tão boa. Ah, ele tá gemendo. Aí por que, senhora? Você já tá mortaça? Mano, onde que tá o ninho da ave, mano? Se eu fosse um ninho de uma ave? Cara, eu tô ouvindo o ninho grunir. Será que o ninho está... O corvo está no ninho? Falei tudo errado, né, mano? Nem sei o que eu falei, na verdade. Cara, velho, é dificulte achar um ninho aqui. Eu tô pensando em cortar, hein, mano? Porque os vídeos já estão ficando muito longos. Se eu ficar procurando coisa também, vai foder de montão. Outro tonto ali, calma. Calma que tá vindo um tonto. Vai virar, vai virar. Ai, nada. Vou pegar ele de costas. Filha da puta. Ai, ainda bem que eu melhorei minha faca, mano. Ela tá 100% gameplay. Catavento. Tô ouvindo catavento. Calma, vamos pegar os catavento aqui. Cadê? Mano, eu lembro que eu até olhei esse barulho. Falei, quem que tá andando de triciclo aqui, mano? Cadê o Salazar? Ali, ó. Dá soma de TPM, né? Que eu não sou tonto. Tá, na terceira era a vez. Tá. Achei o bagulhinho do Salazar desse capítulo. A questão é... Cadê a porra do ninho da ave, mano? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar. Quando eu achar o ninho, eu volto. Me dá um minutinho. Gente, eu tô seguindo um corvo. Ah, tinha que seguir o corvo, mano. Por isso que aquele corvo é imortal. Tá, o ninho dele tá ali. Ele é da puta. Não quero matar ele, não. Eu quero matar o ninho dele. Onde caiu? A esmeralda arranhada. Perfeito, mano. Tá. Achei o item da quest. Não vai fazer mal nenhum, mano. Aproveitar que eu já tô com o mercador aqui. Eu vou até concluir ela. Aí eu corto de novo e vou lá pra sala do trono. Não rima. Não rima nunca. Quer dizer, rima o caralho. Eu nem prestei atenção no que ele falou, mano. Infelizmente. Esmeralda arranhada. Cinco mil. Perfeito. Inter de missão. Tá marcando aqui. Agora que eu percebi. Aí. Sim. Ah, obrigado. Obrigado. Ladrão de joias. Recompensa. Três de espinélio. Cara, não é muito. Mas tá de bom tamanho, tá ligado? Dá pra gente pegar o quê aqui, mano? Ah, mano. Não tem nada que eu queira pegar. O berílio talvez eu pense em pegar. Não. Tem muita coisa que o dinheiro não compra, mano. O amor da Raquel, eu não consigo comprar, mercador. Gente, mas enfim. Eu vou tentar chegar lá na sala do trono. Quando eu estiver por lá, eu volto. Tá, cheguei naquela parte maldita que tinha os dois cegos, mano. Nossa, eu acho que foi a parte que eu mais morri no jogo. Não vai ter bicho não, né? Cara, tem, mas acho que os bichos cegos não estão. O que que eu saquei? Por que que tem um cara invisível aqui? Tá de brincadeira. É. Não. Gente, assim, eu não quero... Não quero treta. Eu quero só ir na sala do trono. Aqui é a sala do trono? Entra na sala do trono, leão. Puta que pariu! Meu Deus do céu. Eu não esperava por essa. Meu Deus do céu, mano. Eu cheguei a vir aqui? Cara, eu esqueci completamente dessa área, velho. Eu lembro. Fizeram o ritual da Ashley aqui. Filha da puta do caralho. Cai, praguinha. Filha da puta. Nossa, velho. Minha vida foi de base, cara. Não abre a porta. A praguinha abriu a porta, mano. Cara, se eu tivesse vindo aqui no capítulo que eu passei aqui, eu acho que não ia ter esses bichos, mano. Nossa, que tristeza. Nem vi isso aqui. Crônicas de busca. Crônicas da busca 2. Eu vi quando eu tava editando que ficou voltando a 2, mano. Outubro. Oito anos após meu despertar. Finalmente, minha nobre busca progride para sua etapa final. A fusão entre humano e inseto. A criada teve a graça de se oferecer para o experimento. Colocarei todo meu coração nesse projeto para transcender a humanidade e deixar o mestre Ramon orgulhoso. Março. Nove anos após meu despertar. Realizamos uma união gloriosa. A criada suportou muito sofrimento, mas nunca em vão. Enfim, o fruto de nosso esforço em toda sua graça. Vou consagrar essa forma de vida perfeita o nome U3. Então aqui tá U3, mano. Pois 3 é o número mais belo e completo. Ai, fora o cara é o Jim menos um, mano. Abriu. Nove anos após meu despertar. U3. Meu querido Sabujo. Pesanta. Pesanta? Foi escolhido para servir como braço direito do mestre Ramon. Calma. Ele não é o U3? Calma, eu não entendi. Ele é o U2. Mas dois não é melhor que um? Chegou a minha vez de demonstrar minha lealdade. Seu humilde servo Isidro Uriarte Talaveira. Calma, são duas pessoas esse era o nome? Acho que ele tinha quatro nomes o outro, não era? Porque o Salazar, ele tem duas mãos direita. Dois daquele bichinho que foi seguindo ele. Pelo menos em 2005 tinha dois. Só que isso aqui eu já não lembro, infelizmente. Então... Eu não entendi, mano. O 3 era o nome de um boss. Tá, eu tenho que destruir o quadro do Filha da Putz. Cadê o quadro do Filha da Putz aqui, mano? Aqui vai ter alguma coisa? Não, só umas velas. Aqui vai ter alguma coisa? Não, só umas velas. Mas tem um vasinho aqui que eu quero pegar. Aí, granada pesada. Ah, ele me jogou daqui, né? Ah, não tinha como eu vim aqui, mano. Então eu tinha que passar pra aqueles bichos mesmo, tá? Então depois eu volto lá e mato eles, mano. Tá. Cadê a foto do Filha da Putz? É aquela merda ali? Aí, submetralhadora. Confissão de Ramon. Calma. Presado pai benevolente. Abençoa a linhagem Salazar com um martelo de ferro. O pai fundador julgou os ensinamentos sagrados dos iluminados como malignos e perseguiu seus seguidores. Não só isso. Ele roubou o bem mais valioso deles e o selou sobre o castelo. As plagas, né? Aqui que ele vai explicar. Blasfêmia. Insolência. Quanto tempo passei sofrendo de vergonha por saber que o mesmo sangue corre pelas minhas veias. Finalmente. O dia do castigo chegou. Ó, meu adorado Lord Saddler. Eu lançarei a plaga sagrada que estava escondida sobre o castelo. É chegada a hora. Com a graça divina, os ímpios renascerão como partes do rebanho. Renascidos como ganados. Serão servos fiéis do meu senhor. Nada me agradaria mais do que sentar aos seus pés do meu senhor e aquecer em seu esplendor. E me aquecer em seu esplendor. Agora eu entendi. Sou seu humilde servo. Você é minha luz eterna. Ai, que lindo. A você eu juro minha lealdade inabalável. Tá, basicamente... Acho que no 2005 ele dá uma explicada um pouco melhor, mano. Basicamente tinha as plagas... Tinha o dono do castelo, que era o pai do Ramon. E ele selou as plagas embaixo do castelo. Porque ele não gostava disso, né? Ele não queria ter esse poder pra ele. Só que o Ramon sempre foi a favor. E aí ele foi lá um dia. E soltou as plagas. Deu pro Lord Saddler. E o Lord Saddler tá fazendo tudo isso que ele tá fazendo. O que que é isso aqui? Ovo de galinha dourado. Ovo de galinha dourado. Calma, já vou ler aquilo ali, mano. Tá, como que eu destruo o quadro dele, mano? Tem muito quadro aqui pra eu destruir. Ah! Por que que tem umas galinhas aqui, mano? Não, você quer... Será que elas botam ovo? Ela tá dentadinha ali, mano. Depois pra ela levantar. Vai que ela bota um ovinho. Aí, tá. Eu preciso destruir... Essa foto aqui que eu preciso destruir? Ué, não destruí. Tá gastando minha faca? É, como que eu destruo a foto do... Do Lord Saddler, mano? Só pra eu ter uma ideia mesmo. Alguém pode me falar? Eu já li isso aqui. Ah, brilhante da criada. Calma. Isso aqui que eu ia ler daqui a pouco, né? Não, não. Quero ler ainda não, mano. Eu quero destruir o quadro. Mas qual quadro que eu tenho que destruir? Ah! Ovinho! Perfeito. Você vê que ela ia botar ovo, mano. Ela tava agachadinha. Vamos sentar no trono? Olha lá. Caralho, isso aqui é lá na ilha, né? Daqui a pouco eu vou fazer lá no 2005. Usou. Sem tempo pra relaxar. Parece que ele tá com tempo sim, mano. Parece que a gente tá com tempo. Eu tô tentando destruir um quadro aqui. Do nada tem umas galinhas cacarejando, né, mano? O que mais tem pra eu pegar aqui? Cara, aparentemente nada. A questão é... Que quadro que eu tenho que destruir, mano? Eu não consegui destruir. Essa aqui é a Sônia. Ô, Sônia! Tá todo mundo olhando. Calma, esse quadro aqui? É a família dele. Ai, tem que olhar o quadro primeiro. Dá pra... Agora dá pra esfaquear? Para, Leon. Não deu. Vamos ver esse aqui também. Já fica com a faca na mão, filho. Eita, faca curta. Esse é o Ramon? Olha lá, filha da puta. Essa aqui que eu tenho que esfaquear, mano. Tinha uma faca. É, tá esfaqueando? É. Sim, sim, sim. Amei. Estraguei. Tá estragado. Não tá muito estragado, na verdade. Cara, qual foto que eu tenho que destruir, mano? Essa aqui? Dá pra analisar ela primeiro? Cara, como que eu destruí esse quadro? Cara, calma. Vamos analisar primeiro a missão de novo. Bilhete da criada. Preciso ler, né? Cadê os meus pedidos? Aqui. Ahn, ninho de insetos. Desgraça da família. Desfigura o retrato de Ramon. Não me importa como. Bater nele com alguma coisa. Como assim bater nele com alguma coisa? Eu tô batendo nele com uma faca. Não serve, não? Me dá repil. Só, sem favor. Deu jeito de desfigurar o retrato dele. Cara, como que eu vou bater no quadro com alguma coisa? Eu já dei tiro. Já dei esfaqueada. Não adiantou. É uma espada aqui que eu posso pegar, mano? O que que eu faço, velho? Não tem nada pra bater. É outro quadro? Não é possível que tenha outro quadro aqui que eu não vi, mano. Vamos procurar uns quadros nesse cômodo. Definitivamente é esse cômodo aqui. A questão é... Não tem mais quadro, mano. Tem que ser aquele lá. O quadro do Ramon é aquele. Cara, sabe o problema? É que eu não salvei... Eu salvei lá longe, mano. Eu vou gastar uma granada, vai. Só pra ver se eu consigo destruir essa porra desse quadro. Não, na verdade. Vamos fazer melhor, mano. Fazer melhor. Aí. Instala a mina. Toma. É... É... Hum... Ô, mercador. Acho que botaram um bagulho ali pra não quebrar o quadro, mano. Ah. Cara, agora é que eu entendi. Por isso... Gente, era pra jogar o ovo no quadro. Agora que eu percebi. Porque... Por isso que tem galinha aqui. Eu não vou jogar o ovo dourado, porque eu aprendi uma coisa com o ovo dourado, mano. Dropa outro ovo aí, galinha. Se possível. Vou esperar as galinhas dar ovo, gente. Tem que jogar o ovo lá. Agora que eu percebi. Dá um minuto. Família, a galinha tá botando o ovo. Pode botar o ovo. Inclusive, eu tive que dar um reload. Porque eu não sabia se ele ia botar mais um ovo, mano. Então, pra garantir, eu dei um load aqui. Perfeito, mano. Um ovinho. Inclusive, mano. Eu peguei uma bala de mago, né? Algum caixote aqui nessa sala, velho. Então, foi até bom ter dado o load. Tá. Agora, é só não usar. Eu, porém, equipar. E tentar, né, mano? Direto na cabeça dele. Filho da puta! Concluído. A desgraça da família Salazar. Tá, mano. Perfeito. Eu imaginei que seria um puzzle. Justamente porque tinha umas galinhas na sala do trono. E também tinha um ovo dourado ali, mano. Mas o ovo dourado... Assim, eu vou dar uma dica pra vocês. A parte bom de eu ter esperado um tempo pra jogar... Na verdade, eu demorava pra lançar a série. É que eu tomei uns spoilers. E esse daqui foi um deles, mano. O ovo, ele dá 70% da vida de algum boss. Ele é basicamente um rocket launcher. Então, cara... Obviamente, eu vou usar ele quando eu for matar o Salazar. Não sei se vai ser nesse capítulo ou no próximo. Mas eu queria guardar esse ovinho, mano. Por isso que, inclusive, eu quis dar a reload. Porque eu não queria gastar. Inclusive, eu matei os tontos dessa sala nesse load aqui, viu? Então, por isso que não tinha ninguém. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Onde que eu preciso ir, mano? Pra lá? Vamos pra lá, então, mano. Acho que eu não vou nem cortar porque é aqui perto, né? Ah, mano. Tinha mais filha da puta aqui, mano. Aproveitar, então, que eu não cortei ainda. Filha da puta. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Eu gosto até de matar esses tontos porque eles dropam a Safira, né, mano? É bom. Esfaqueia. Aí. Nice, nice. Cadê o outro? Tem mais um voando. Safira. Perfeito. Cadê? Parece que tava longe, hein, tio? Mas aqui tem dois. Eu tô vindo um do outro lado também. Na boca. Esfaqueia. Cadê o outro? Cadê o outro? Não vejo! Agora eu vi. Filha da puta, mano. Eu não queria ter tomado dano. Caralho, velho. Desgraça. Filha da puta. Chute. Chute na boca. Tá, tô ouvindo o outro. A questão é... Ah, mano. Cai logo, filho. Aí, mais Safira. Caralho, cara. Eu acabei de passar nessa sala e não tinha ninguém, mano. Por que que tem bicho agora? Porra, que inferno, mano. Mas enfim, pelo menos eu ganhei umas Safiras aí, tá ligado? Aí, vambora. Qual que é o plural de Safiras? Cara, que filha de uma puta. Ah, cara. Como assim, cara? O bicho não tô com de furo pra me bater, mano? A moral, velho. Agora eu fiquei triste. Nossa, olha a minha vida, mano. Porra, será que eu dou load? Eu não vou dar load, não, mano. Que tá lá longe o save. Usei uma curinha aí. Tropou alguma coisa? Não? Relaxa, Leão. Já te curei, filho. Aí, perfeito. Só passar aqui por essa porta que nós abriu. E aqui é o nosso objetivo, correto? Vamos só entregar a missão pra ele? Eu acabei de terminar ela, né? Opa, não peguei o bagulho aqui, inclusive, mano. Óbvio. Como que eu não daria conta, mano? Fala aqui com nós. Ah, como que eu não vou ser a desgraça da família Salazar? Cara, você pode me ajudar comprando esse veludo azul que eu tenho aqui, ó. E também... Pô, melhora minha faca, mano. Poder, vai pra 0.8. Vou reparar minha faca. Vou reparar também meu bagulho. Nossa, gastou muito, né? Pronto, agora. Gente, eu tô pensando em melhorar minha balestra. Eu curti a balestra. Vou melhorar um pouco minha balestra, mano. Aí. Como eu queria. É assim mesmo que eu queria, mano. Inclusive, vou aproveitar aqui. O que que eu posso botar nesse lince aqui, mano? Examinar nele. Estátua de gato, feita de ouro e ardósia preta. Ah, dois engates no olho e um no pescoço. Tá, eu posso botar... Como que eu faço o maior combo aqui, mano? Três peças. Seria três da mesma cor. Então, três da mesma cor... Puta, eu teria que ter um berilo, hein, mano? A gente faz esse berilo. Não tem problema. Vamos comprar um berilo aqui? Comprar. Na verdade, eu troca. Berilo vermelho. Aí. Não dá pra errar. Não tem como errar. Opa, item errado. Aqui, a gente vem no gato. Bota o berilo aqui no meio. Bota esse aqui vermelho. E bota esse aqui vermelho. Caralho, meu gato ficou muito bonito, mano. Olha meu gato. Caralho, e esse aqui? Dá pra botar alguma coisa? Dá, mas é tudo quadrado, né? Eu só tenho dois quadrados. É, esse aqui vai ficar pra próxima. Não vou acabar morrendo, não, mano. Eu quero vender pra você meu lince dourado. Como que eu vendo pra ele? Aqui. Pronto. Paga. Claro que paga. Você é tonto, né, mano? Tá, agora eu quero fazer o quê, mano? Poder. Tem que ter oito mil? Cara, carrega duas por vez e custa oito mil. Vou comprar isso aqui, porque é bom. É questão de destreza. É questão de destreza. É muita questão de destreza. Faz pra caralho. Tá, agora estamos bem, mano. Vamos segurar esse dinheiro? Eu não quero fazer nada por enquanto, não. Tá, onde que é meu objetivo? Deixa eu salvar primeiro. Pô, ele fala demais, mano. Às vezes eu fico meio cansado de ficar respondendo ele, mano. Aí, jogo salvo. Nossa, mano, perfeito. Mano, eu tô jogando já há 40 minutos e a gente nem começou a jogar o jogo, mano. Mas enfim, eu fiquei fazendo os objetivos secundários, né? Porque eu curto. Mas enfim, eu vou provavelmente deixar um aviso quem quiser. Vocês vão começar aqui, quem pulou o vídeo, tá ligado? Agora começa a missão, mano. Olha lá. Nós aguentamos, nós aguentamos, leãozão. Fica tranquilo. Dá pra matar esses corvos? Não, tentei puxar a pistola, mas não deu. Mas agora deve dar. Putz, mas não vai adiantar, né? Eles vão cair mó longe, mano. Tá, eu peguei aqui uma carruagem da Cinderela. Bala, perfeito. Do outro lado também tem? Não. Tá, eu não lembro dessa parte, mano. Que parte vai ser essa aqui? Bala. Cara, tá me dando muita bala. Tá me dando muita bala. O jogo não faz isso de graça. Tô um pouco desconfiado, mano. Já é o Salazar? Não é possível que já é o Salazar. Alô? Onde é que eu tô? Ah, não. Ô, me falaram que tinham tirado essa estátua. Por que que tem uma estátua aqui? Mentira que tem uma estátua ainda, mano. Que brincadeira. Ponto. Olha que filha da puta! Nossa, olha a cara dele, mano. Não, sai com essas balestras pra lá, mano. Ah, é a parte da torre dele, tá? Pode vir, filha da puta. Pode vir. Cadê? Tonto, tonto. Ah, eu tô de TPM, mano. Achei que era pistola. Toma. Esfaqueia. Quem tá com balestra? Ah, mano, o cara tá de escudo, velho. Calma, calma, que tem dois lugares aqui pra eles entrarem, né? Toma. Mais um, mais um pra ficar esperto. Toma na boca. Vai tomar na boca. Vai tomar na boca. Mortaço. Mortaço. Eu tô ouvindo alguém em cima de mim, mano. Toma. Chute na boca. Vai tomar esfaqueada. Pra largar de ser tonto. Toma. 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 No seu tempo, tá, filho? Porra, pelo amor de Deus, mano. Tá, pesetinha. Mais pesetinha. What the fuck? Quem que atirou em mim, mano? Eu nem vi ele. Calma, eu não vi o arqueiro, mano. Cadê esse filho da puta? Pegando alguma coisa aqui, mano. Cadê o arqueiro que me atirou? Que eu nem vi ele. Ali em cima? Olha lá o filho da puta, mano. Calma. Caramba, vamos fazer o seguinte. Não, não. Usar inteligência uma vez na nossa vida, né, mano? Pode pôr a cabecinha aí. Filha da puta do caralho. Foi esse que me atirou ou foi outro? Ah, foi esse tonto aqui, ó. Caralho, nem tinha visto esse filho da puta. Pode voltar aqui, ô tonto. Você vai tomar na boca. Toma. Senhora. Não. Filha da puta do caralho. Pode vir você também. Ah, você foi o que tomou a do rifle. Mortaça, né? Tá, deixa o item pra trás, mano. Provavelmente deve ter deixado um monte, né? Vou voltar ali pra pegar. Calma. Nossa, velho. Eu odeio essa parte da torre, mano. Me dá aflição. Aqui, ó. Mais uma caixotinha. Eu quero ficar falando no meu ouvido, cara. Eu não consigo me concentrar, velho. Salas ar. Aqui, ó. Dá pra ir na faca esse aqui, inclusive. Tá. O que mais tem pra eu pegar aqui? Acabou? Acabou, mano. Vamos subir, então. Vambora, leãozão. Vai ter item pra cá. Tem item pra lá? Eu não dei uma explorada aqui pra trás ainda, né? Ah, mano. Certeza que não tem item aqui. Caralho, é um lugarzinho bom pra ter item. Mas vambora, então. Mano, tem muito cara falando, mano. Não sei se eu tô curtindo muito essa falante toda. Esses caras falando de montão, mano. Por que que tem uma estátua aqui também? Essa é a parte que tá mais me assustando, na verdade. A estátua desse filho da puta. Tá menor, né? Ele é mais humilde agora? Coloca o mais pra cá. Então, pariu. Aí, tá. Tem que vir pra cá. Perfeito? Perfeito. Oi, 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 oi! Oi! É. É. De onde você saiu também? Só pra eu saber mesmo? Não, não, não. Não, não. Eu achei que ele ia pegar fogo. Mas o cara é resistente a fogo. Caralho, cara. Por que que tá saindo fogo aqui, cara? E aí? Como é que eu passo? Ah, provavelmente... Volta, volta, volta. Tá, peguei o timing. Peguei o timing. Vamos ir na volta, mano. Aí, aí. Olha aí. Caralho, cara. Do nada eu comecei a soltar fogo em mim, velho. Vai se fuder. Aí, rápido, rápido, rápido. Do leão! Foi, 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 foi. Deu pra caralho, deu pra caralho. Aqui. O que que tem aqui? Ah, tô vendo o tonto ali, mano. A questão é... Tem um fogo na frente, né? Não tô enxergando direito. Ah, aqui não pega fogo. Os caras pegam fogo, mano? Pelo que eu percebi, não. A questão é... Tô me atirando, né, mano? Ah, tá queimando sim, olha lá. Olha lá o cara que tá me jogando faca. O cara é muito bom de mina, mano. É que eu não consigo enxergar. Por que que ele enxergue ou não, mano? Na moral, cansei dessa porra, velho. Pé da puta. Tá, como que eu vou passar dessa parte aqui agora? Quando ele vier, eu vou. Quando ele vier, eu vou, mano. Aí, aí, aí. Foda-se. O outro tonto ficou. Não vou voltar pra pegar o item dele. O que que tem aqui de bom? Cachotinho. O outro tonto morto. Mais dois tontos aqui? Não tem problema. Aí. Quer morrer, filho? Do seu tempo, tá? Aí. Tá morto? Mortaço. Ah, mano. O cara de escudo é foda. Alô? O que que é isso? Ah, tá de sacanagem. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Spire, Perry. Não deu pra dar Perry, infelizmente. E eu ainda fiquei com medo de tomar da bolota, mano. Filho da puta. Toma. Não. A bolota. A bolota. Cara, a bolota não pegou eles, vocês acreditam? Perry. Cara, eu tô com medo da bolota! Eu caguei. Eu quero sair daqui. A bolota vai matar eles pra mim. Bolota. Bolota. No seu tempo, tá, bolota? A bolota não desce, não? Filho da puta. Ah, tá descendo. Mano. Aí. Obrigado, viu, bolota? Agradeço. Pegar esses bagulhos. Erva verde. Tá, eu tenho que desviar dessa porra. A questão é... Com que frequência ela passa, mano? Diz que eu ainda não peguei. Soltou. Soltou? Soltaram. Agora não há espaço. Vambora, Leãozão. Aonde que tá caindo essa porra? Ainda não percebi. Mano, tem mais tonta aqui. Vocês acreditam em mim? Pois é. Quebrei o escudo. Tomou. Não, não, não. Não. Você me larga. Caralho, cara. Não tem espaço pra brigar, velho. Que inferno. Eu não posso ir pra frente, senão a bolota me caceta. Tá, tem que ter que ir pra eu pegar? Claro que tem, né? Aí, aí, aí. Cadê a bola? Tá vindo a bola. Pode vir a bola. Caralho, a bola vem balangando, mano. Ela é mó devagar, essa porra. Ela toma no cu. Aí, vambora, vambora. Ah, mano, arqueira ainda por cima, velho. Praguinha, não. Tá, não era praguinha. A questão é... Onde que é o fim da porra dessa bola, velho? Na moral, como eu tô aqui em cima mesmo? Eu posso recarregar tranquilo. Matar esse filho da puta na facada. Não deu. Não deu, infelizmente. Calmou, não me pega. Cara, como que eu vou matar ele se ele tem capacete? Na perna? Ah, tá ali na perna. Ah, tá morto. Tá, para essa porra aí, filho. Pelo amor de Deus. Ah, na verdade, eu posso lançar agora. Ah, gostei. Olha lá. Mais uma, mais uma. Pra comemorar. Nice. Aê. Agora nós volta pra pegar os itens, né? Thank you, thank you. Valeu aí, viu, rapaziada? Agradeço. Tem mais? Ah, não. Que não seja por isso. Que não seja por isso, mano. Calmou. Ah, tinha uma caixotinha aqui, mano. Aí, ó. Presente aí, filho. Pode pegar. Caxotinha. Curti essa parte, mano. Tô me divertindo. Strike one. Opa, mais item aqui. Pólvora. É infinito? Se for infinito, eu curto, mano. Gubi. Gubi, curto. Mais aqui. Pecetinha. Vai vir mais. Se vier mais, eu fico feliz. Eu não tô ligando, não, mano. Quem mais quiser me seguir, fica à vontade. Curti a toa do Salazar, hein, mano. Divertida. Aê. O que mais tem aqui? Barril. Barril. Aqui, não tem nada. Cadê a rapaziada que fica aqui, mano? Dá pra ter uma rapaziada aqui? Erva vermelha. Uh, relógio extravagante. Curto, curto. Eu curto mais é segredos escondidos, mano. Tem segredos escondidos por aqui? Cara, acho que não. Só pra confirmar. Ah, claro que tem um segredo escondido. A questão é... Onde que tá esse segredo escondido? Ele tá tão escondido que eu não enxergo. Tem que subir ali? Apertar isso aqui, mano. O que é isso aqui? Ah, não. Não, 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 não. Não é a parte do elevador. Não, não, não. Cadê? Não. Tem que me acertar esse cara. Se não, fudeu. Não, não. Filho da puta. Eu eei. Cara, vou pegar... Tô pensando em pegar minha máquina. Acertou na grade! Ah, mano. Não, não, não. Não, não. Plaga, não. Mata. Mata esse cara. Por favor. Ele tá morto. Tá vivaço. Tá morto. Tá morto. Filho da puta do caralho. Pode subir. Filho da puta do caralho. Não vou vir pra cima de mim, não, cara. Eu uso vida. Mano, vou usar vida pelo motivo D. Tô fudido, né? Dá pra usar uma só? Não. Vou ter que usar tudo. Tá. Cadê? Tem mais tonto? Tô ouvindo mais tonto, mano. Ah, você, cara. Pode pular, você também. Não vai nem pular. Não quero nem que você pula. Pode pular. É. Esse aqui eu não tava esperando. Esse aqui eu não tava esperando. Calmou que eu fui destruir o barril. Aí, aí. Boa, boa, filho. Não vai pular, não. Deixa eu cuidar desse aqui primeiro. Não. Boa, boa. Ah, mano. Arqueiro é foda. Arqueiro é foda. O cara não aguenta e fica pegando flecha. Ó, babala. Ai, fodeu, mano. Caralho, mano. Eu odeio a parte do elevador. Já falei isso pra vocês. Pois é, é verdade. Eu odeio ela mesmo. Ó, babala. Não tem problema. A gente cuida dela de outro jeito. Tá, onde mais eu preciso atirar, mano? Tem um bagulho ali. Acaba logo essa parte, pelo amor de Deus. Tem que ficar olhando pra todos os lados, mano. Alô? Alô? Não enxergo, não enxergo. Não, não enxergo. Agora eu tô enxergando. Não. Fazer o seguinte. Fazer o seguinte com você, meu senhor. Tomou uma. É, não enxergo. Não consigo acertar ele. Eu tô enxergando ele. Para de fugir! Tu para! Dois tiros deve ser suficientes, né? Um tonto. Nossa senhora. De onde você saiu, filho? Eu ia tentar esfaquear ele, mas não deu. Chute! Ele não morreu, mano. Você tá de brincadeira que ele não morreu. Toma. DPM. Ah, agora morreu. Tá. Pode pular. Pode pular que eu tô te vendo aí, mano. Não, você não. Você não quer que pula, não. Pode pular, vai. Filha da puta. Mais um caixote. Caralho, cara! Os caras tão escalando isso aqui, tipo WWE, mano. Vai fora você daqui, filho. Meu Deus, não acaba, mano. O que está passando? Não hablo. Também não... Eu não sei, mano. Não hablo. É Spanish. Filha da puta. Estou acabando minhas balas, mano. Lembra que eu tinha 80 balas? Pois é. Não tenho mais. Ah, deixa aquele tonto ali, mano. Eu quero que ele se fuda. Ou vai ter item aqui? Mano, você tá falando que tem vários itens aqui. Cara, e aí, mano? Vamos matar esses tontos. Oxê. Ele desmaiou, mano. O cara desmaiou sozinho. Acalmou. Ah, dropa a bala. Dropa a bala. Eu acho que o cara virou petróleo, mano. Oxê. O cara... O que é isso, mano? O cara simplesmente sumiu da minha frente. Cara, eu preciso de bala de pistol. Urgente. Fazer umas aqui. Cara, fazer mais uma. Fazer mais uma. Não, não, não. Peguei errado. Fazer mais uma que eu tô precisando, velho. Aí, perfeito. Mais uma granadinha. Cara, pólvora eu tenho. O que eu não tô tendo mesmo é... Porra, recurso, né? Como sempre. Porque eu menos sei nesse jogo é recurso pequeno, mano. Recurso grande eu tô cheio. E a cura, minha única cura, no caso, né? Meu ovo eu vou deixar ali, que é pra matar o Salazar. Ah, vambora, mano. Alô? O que é isso? Eu tô no relógio. A questão é, eu devia estar no relógio? Para. Vai ter que ter secreto ali pra trás, mano. Tá tocando o sino, mano. Isso é bom? Não tô curtindo muito o barulho que eu tô ouvindo, não, mano. O que é isso? Ah, barulhar. O que tem lá pra olhar? Não, eu tô curtindo. Leon, pega o rifle! Pega o rifle, Leon! O rifle, Leon! Caramba, mas vai ficar duro de binóculo mesmo, tonto. Olha lá, dois cachotes pra eu pegar. Já tô vendo meus lutes, mano. Tá, achei a Ashley. Pé da puta, mano. Tá, dois caras de balestra. Dá pra ver mais alguma coisa útil aqui? Lá pra baixo. Cara, eu vou olhar para todos os lados, pela questão de... O jogo é bonito, né, mano? Vale a pena. Tá. É um desgraçado de merda, né, mano? Vamos aproveitar que eu tô aqui em cima? Eu vou matar os arqueiros, mano, que eu tô com preguiça. Não quero ter que enfrentar arqueiros, mano. Não. Cara, não é o botão do meio que põe zoom, mano. Isso é triste, pico. Hum, o outro vai ficar parado ali no aberto? Óbvio que vai. Tomou também. Tá, perfeito. Já me livrei de dois, mano. Vou carregar também? Ai, que saudade da época que eu tinha bala, mano. Tava tão bom. Tava tão bom ter bala. Leon, vamos no cuidado, Leon. Aqui vai dar merda, né? Aqui vai dar merda pra caralho. Puta que me pariu, mano. Não sei quem foi o engenheiro que fez isso aqui, mas tá de parabéns. O cara realmente conseguiu fazer merda pra caralho. Oxê. Você tá viva? Por que você tá viva, minha senhora? Ah, tinha mais uma que eu não tinha visto. Que linda. Tá, peguei umas pesetas. Vamos quebrar aqueles barril? E aí eu salvo ali no vendedor, mano. Calmou. Eu tô ouvindo mais alguém rechunchar, mas quem que tá rechunchando aí, mano? Aí, bala de fuzil, bala de espingarda. Tá, vai ter algum secret aqui? Não. Achei que ia ter, mas não tem. Tá, aqui mais eu preciso carregar isso aqui. Palestra, não. Rifle, não. TPM, preciso. Aí, pistola também preciso, mano. Só a melhor mercadoria, mano. Você tá falando pra caralho a verdade. Nossa, você tá cheio de coisa aí, hein, filho? Porra. O que mais tem pra eu pegar? Ervinha amarela. Recetinha. O que você tem aqui, ô? Ô, mercador. O que é essa área secreta que o senhor tem aqui? Ah, mercador safado. Erva verde. Munição pra pistol. Que tão... Abre isso aqui, Leon. Ah, não é pra abrir essa porra? Achei que era pra abrir, mano. Tá, aqui vai ter um segredo 100%, mano. Que tá. Cara, realmente tá marcando um segredo. Mas eu não tô vendo o segredo, mano. Na minha frente. Cara, eu tô no máximo de zoom. Cara, cadê o segredo? Não, calmou. Eu quero pegar esse segredo, mano. Pode descer, Leon. Ô, mercador, onde você escondeu o segredo, mano? Me conte um segredo. Calma, calma. Eu quero esse segredo. Olá. Tudo bom com você? Cadê o segredo? Ah! Ah! É, acho que às vezes... Às vezes a gente não pode voltar pra pegar o segredo, eu acho, mano. Ah, cara, porra. Nossa, na moral, velho. Ai, engraçadão, hein, Capcom? Parabéns, mano. Ah, mano, cai igual um idiota, velho. Ah, ué. Ah, tá. Pelo menos voltou aqui, mano. Ah, falta pegar esses barril e subir lá no mercador, né? A gente pega de novo, não tem problema. Mas veio coisa diferente antes, mano. Tinha havido mais umas balas de rifle. Protesto, velho. Tá, então não dá. Ah, achei o segredo, mano. Eu achei a porra do segredo. Tá ali, ó. É que se eu tentar voltar, não dá, né? Ah, mano. É foda. Cara, dá pra comprar aquele segredo que eu deixei pra trás, velho? Ô, fala que vai vir uma bala de magnum aqui pra eu ficar feliz, pelo menos, vai? Perdi o segredo, mas infelizmente... Dá pra pegar ele daqui? Não, era o spray que tinha ali em cima. Peceta. Ô, não veio bala, mano. Eu preferi... Não, não, não. Eu quero reiniciar, mano. Não, não. Veio spray da outra vez. Veio bala de pistola. Sai fora. Carrega esse jogo aí, mano. Não, sai fora. Eu quero item melhor, mano. Só veio merda dessa vez. Você acha que eu tô de brincadeira aqui, Capcom? Ah, lá, ó. Ervinha. Sai fora. Acho que tinha aberto a porta aqui. Tá, então não dá pra pegar aquele bagulho lá confirmado. Eu só quero uma run boa pra eu pegar uns itens bons, mano. Que eu tô precisando urgente, né? Aí, recarrega isso aqui. Item bom. Peceta. Pode ser. Cara, muita coisa chamou a minha atenção. Ficando bem sincero pra você. Mais peceta. Tá, vamos pegar mais item aqui, mano. Esse item merda dessa vez, infelizmente, eu vou ter que aceitar. Porque eu tô com preguiça de refazer, mano. Ah, mano. Aí, cartucho de espingarda. Perfeito. Bem melhor que da última vez. Meu querido, o que você tem aqui pra vender pra mim, mano? Obrigado, obrigado. Cara, eu tenho interesse em comprar esse recurso aqui, ó. Tem sim. Toda vez que eu venho aqui, tem. Para de mentir, tonto. Eu quero... Cara, melhora minha faca. Eu vou reparar minha faca. Eu vou melhorar. Cara, melhora meu rifle? Eu tô pensando em melhorar seriamente o dano do meu rifle, mano. Vou melhorar minha balestra. Eu tô curtindo muito usar essa balestra, mano. Aumenta a munição pra seis. Vamos melhorar minha balestra. Fica linda, fica linda. Vamos melhorar meu rifle também. Aí, perfeito. Eu quero também vender... O que mais eu posso fazer aqui, mano? Esse bagulho aqui eu posso colocar um de cada. Pode ser um de cada cor, vai, mano. Não tem problema, não. Bota isso aqui aqui e bota uma safira, que eu tenho várias. Aí, ficou bom, mano. Curti. Curti. Compra aqui, tonto. Relógio extravagante. Vinte mil, pode ser. Com esses vinte mil... Eu vou melhorar minha faca, mano. Vou melhorar minha faca, foda-se. Aí. Agora nós salva. Salvar jogo. Capítulo onze. Tá, agora vamos parar de enrolar, que esse capítulo era pra ser pequeno e aparentemente tá sendo gigante, mano. Tudo bem que eu fiz muita missão secundária, né? Isso ninguém pode me xingar. Eu acho que eu fiz todas, mano. Eu tô sem colete? O que que tá marcando que eu tô sem colete ou tá na metade meu colete? Não sei. Eu não entendi o que significa aquele símbolo aí, mas enfim, vamos entrar aqui e torcer pelo melhor. Então, entreguei a garota a você, como prometido. Ó, Krauser. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ramon. Ramon, olha que vagabundo. Tu me paga, filha da puta! Atira, Leão. Aí, pode acertar ela, né? Tão tolo, senhor Kennedy. Receber a graça de Lord Sadler. Você fala demais. Fala muito! Eita! Que isso? Seu vulgar, seu vira-lata! Caralho, ele fez o que eu sempre quis fazer, mano. Atirar, tá ligado? Os caras nunca atiram em cutscene, velho. Ah, mas quando ele atira, dá merda, né? Ó, fora. Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder de Deus! O palco está pronto para o ato final. Oxi! Que isso? Tá diferente! Não cospe em mim. Caralho, mano. Tá, tá diferente. Derrote Ramon. Tá, eu tenho um segredo pra você aqui, ô Ramon. Toma, 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 toma. Eu sou um figurante ótimo, mano. Não, meu grande ato está só começando, tonto. É, seu roteiro é uma bosta, mano. Aí, filho da puta. Não. Ei, ei. Não teve muito o que eu fazer, mano. Eu estou sem vida. A questão é, eu uso uma vidinha pra ficar bem... Ele comiu o Salazar. Tá, o que que eu faço? Ah, ele está cuspindo. Tá, quando ele parar de cuspir... Caralho, mano. Ele fica andando, velho. Abre a cabecinha! Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Não cospe em mim, mano. Oxi! Caralho, o bicho me derreteu, cara. Acalmou, 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 acalmou. Erva, erva. Não cospe, não cospe. Não cospe. Está cuspindo, mano. O cara cospe petróleo quente. Toma. Uma na boca. Mais uma na boca, mais uma na boca. Não, comeram de volta. Você da puta, mano. Eu sou rebelde pra caralho. Eu sou rebelde. Vamos acabar com essa brincadeira logo, mano. Equipar. Só preciso que ele abra a boquinha agora. Cadê? Eu? Sou pequeno? Olha o seu tamanho, cara. Tu tem metade do meu joelho, mano. Cadê? Tô um dos últimos a saber quando tá chovendo, seu anão do caralho. Mano, cadê ele? Cara, que aflição, cara. Ele fica andando. Não, não. Nossa, velho. Tá diferente a batalha dele? Cadê ele? Não, não. O elenco sou eu. Eu sou o protagonista. Eu tenho os poderes do protagonista. Cadê ele, cara? Não, acho nada, não. Abre. Abre a boquinha. Não, não, não. Filha da puta! Tomou na boca. Tomou na boca. Chute. Chute. Esfaquei o olhinho. Esfaquei o olhinho. Boa, boa, leãozão. Boa, leãozão. Calma, não acabou. Falaram pra mim que matava ele rapidamente, mano. Mentira. Mentira pra mim pra caralho. Meu Deus do céu, mano. É, esse rei tá muito boca suja, mano. Cara, como que eu bato nele? Uma morte lenta e dolorosa. Você que tem uma morte lenta e dolorosa. Filha da puta. Caralho, mano. O bicho tá tentando me morder, velho. Roder! Quem que é Roder? Jorge? Engraçado de merda. Caralho, o bicho cuspiu em mim fortemente. Caralho, velho. Não era pra matar rapidamente com o bagulho? Será que eu errei meu ovo, mano? Não, nem fodendo que eu teria capacidade de errar o ovo dourado. Eu tô falando a mesma coisa do C. Não consigo acertar, velho. Não, 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 não. Tá cuspindo, tá cuspindo muito forte. Mano, dá muito dano essa porra. Sabe brincadeira comigo, né? Eu não consigo dar dano nele, gente. O cara não abre a boquinha nunca. Ele cuspiu, ele cuspiu forte. Dá um cospe, dá um cospe. Você da puta do caralho. Mano, eu tô acabando minhas balas. É, pra doer mesmo. Essa é a intenção, mano. Cadê ele? Tá em cima. Tá em cima. Ah, ah, cara. Eu fui olhar de tonto também, né, mano? Ai, tem mais cura? Puta que pariu, mano. Cara, eu tô pensando em não usar cura não, mano. Se eu morrer, eu morri. Não me morde. Não me morde. Não me morde. Aí, aí. Tá, mano. Eu quis morrer. Eu acho que eu errei o ovo, mano. Ah, eu não me diverti nada não, mano. Ó, me falaram que o ovo não tira 70% da vida do Salazar. Por que o ovo não tirou 70% da vida do Salazar? Esprei ácido. Os seus raedores para achar cobertura. Eu tô tentando, mano. É que às vezes eu vou olhar de curioso, porque eu não enxergo onde ele tá. E aí eu tomo, né? Essa é a parte ruim. Tá, vambora. Onde que nós volta? Aqui? Vambora, então. Vamos pular a ceninha. Cara, vou falar uma verdade pra vocês. Vou começar com o meu ovo na mão, mano. Equipa. Ah, agora acertei. Agora acertei pra caralho. Já vou bater no olhinho dele. Oh, oh. Agora eu acertei. Agora eu acertei. Deus amado, mano. Agora eu deixo ele mais forte, né? Foi uma ideia de merda, na verdade. Você que é imundo, imprestável. Tá, agora eu preciso terminar o que eu comecei. Não cospe em mim. Que lorde? Não vou, não vou, não vou. Pô, minha morte vai ser linda e esplêndida. É que é foda. Quando que ele abre a boquinha? Eu não peguei ainda quando ele abre a boquinha, mano. Cara. É, alguma coisa me pegou do outro lado, onde ele não tava, mano. Assim, eu não entendi. Mas tudo bem. Cadê ele? Eu não sei nem onde ele tá, cara. Não me morde. Não, não, não. Que da puta, mano. Meu Deus do céu, cara. Achei que eu tinha tomado dano. Eu tô perguntando a mesma coisa. Que da puta. Não. Ah, mano. Que isso? Mano, o que... Mano. Nossa Senhora. Olha a vida que ele me tirou. Olha a vida que ele me tirou. Tá cuspindo? Tá cuspindo? Vai cuspindo aí. Peraí ele. Cara, dá pra acertar ele enquanto ele cospe? Nossa, mano. Que boss de merda. Feioso, minúsculo. Você da puta. Cala a boca. Tu cala a porra da boca. Mano, é roder. Ah, mano. Eu não quero usar vida de novo. Eu não vou ficar sem vida. Nem deu pra usar vida. Foda-se. Ah, vambora de novo, mano. Puta que pariu, cara. Que boss de bosta, mano. Aí, vamos pegar o ovo. Cara, sem ovo é impossível, velho. Sem ovo, esse bicho tem vida pra caralho. Tomou. Tomou. Abre a boquinha. Tomou esfaqueada. Tá, tá. Eu não sei quanto de vida isso aqui dá, mano. Me falaram 70%, mas tá começando a desconfiar. Não parece que eu tirei 70% da vida dele. Cadê? Cara, eu não sei os golpes dele ainda, mano. Tá cuspindo. Dá pra tirar enquanto ele cospe? Dá pra tentar. Filha da puta. Não sei se eu acertei. Acho que não. Não vou, não vou, não vou. Minha morte vai ser muito linda. Me dá isso aqui. Agradeço, viu? Não quero ficar parado, cara. Não quero ficar parado. Filha da puta. Gente, eu não sei quando que eu acerto ele. Assim, eu ainda não entendi qual que é a minha... o meu momento de atirar nele. Agora. Acho que é agora. Aí, vai atirar igual um tonto. TPM. Filha da puta do caralho. Roder! Roder! Quem que é Roder? Oi? Mano, eu tomei o quê? Cara, eu não entendi os golpes dele ainda. Infelizmente, eu não entendi os golpes dele. Pode vir, filho da puta. Eu quero te cacetar de tiro. Tá. Ele vai provavelmente correr atrás de mim. Não quero morrer, não. Não quero morrer, não. Se for possível, eu prefiro ele ficar vivo. Claro, mano. Que bosta de bosta. Mais uma, mais uma. Mais uma pra ele ficar esperto. Não. Ele vai cuspir. Não gosto que cuspam em mim, mano. Não gosto que cuspam em mim. Morra, desgraçado você! Tá, tá. Tá atirando. É pra doer mesmo. Não. Não, ele vai cuspir. Ah, cara. Não, não, não. Ele cuspiu mesmo. Ele não mentiu. Meu Deus, eu desviei desse ataque. Não sei como. Caralho, calma aí, Leon. Calma aí também. Ele tá quebrando os bagulhos, cara. Como que eu vou me defender? Não, não. Cospe em mim. Verme. Verme é você. Meu Deus do céu, mano. Eu só fugi e deu certo. Coisa da puta do caralho. Cara, a minha mira subiu. Por algum motivo. Que eu ainda não entendi. Cara, esse boss é impossível. Top 5 boss impossíveis, mano. Ao contrário de 2005, que é passílimo. Ele fica andando, cara. Que inferno. Eu não consigo atirar nele, velho. Ele também não consegue atirar em mim, mas tudo bem. Cara. Desculpa. O que que eu tomei? Cara, eu não ia... Eu tomei o quê? Eu tava de olho nele. Ah, mano, eu não entendi esse boss. Eu realmente não tô entendendo. Eu tô tomando um dano aleatório aí, mano. Ah, quarta tentativa, velho. Porra, que... Cara, o ataque dele não tem o que fazer. Hein? Vai, filho da puta. Vai, cansei de você já, mano. Equipa essa merda. Vai tomar na boca. Vai, pra frente. Desgraçado. Desgraçado de merda. Desfaqueia. Desgraçado de merda. Desgraçado de merda. Ah, pelo amor de Deus, mano. Aí, agora vai ficar louco da cabeça. Vai começar a cuspir. Cadê ele? Cadê ele? Gente, eu vou falar menos. Vou prestar mais atenção no combate aqui, mano. Ah, você se importa muito com o que os outros pensam, Leandro. Cadê tu? Não, não. Aí é perigoso. Aí eu não curto. Aí eu não curto muito, não. Fica parado você, tonto. O que é isso? Meu Deus do céu. Caralho. Top 5 xingamento, mano. Ele tá falando as coisas que o pai dele fala pra ele? Ele me chamou de minúsculo. Minúsculo é ele, né? Não, não, não. Filha puta do caralho. Olha pra mim! Eu não consigo atirar nele, cara. Não, não, não. Caralho, velho. Gente, eu não sei matar esse boss. Infelizmente. Very difficult, realmente. Aí. Não, não. Rodeiro não, rodeiro não. Tá cuspindo. Cara, se eu atirar enquanto ele cospe, não adianta nada. Parabéns. Cara, cansei. Cansei dessa porra. Vou ter que gastar umas balas de Magnum também, mano. Eu achei que eu não ia precisar porque eu tô com ovo. Mas, aparentemente, com ovo ou sem ovo, esse filho da puta é um filho da puta ainda, né, mano? Vamos usar minha vidinha também? Uma vidinha eu aceito usar. Duas é que eu fico meio mal. Filha da puta do caralho. Não, mais uma. Mentira que é mais uma. Cara, eu não vou dar mais duas balas de Magnum, não, mano. Bala de Magnum é preciosa. Preciosa. Cara, esse golpe aqui, pra mim, não faz sentido. Porque eu nunca tô olhando pra onde eu tô indo. Eu tô olhando pro boss, né, mano? Caralho, velho. Filha da puta. Filha da puta. Cuspiu. Tomou. Tomou, tomou. Caiu. Caiu, 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 caiu. Caralhozão. Esfaquei ele, pelo amor de Deus. Fala que é a última. Fala a última esfaqueada. Vai ser a última esfaqueada, né, mano? É pra doer mesmo, cara. Você não entendeu essa parte? Mano, eu vou ter que gastar o trabalho de Magnum. Não vou tentar muito... Não dê o poder pra ele, não, mano. Se der o poder, vai fuder pra caralho. Onde que ele tá? É que eu não enxergo onde ele tá, mano. Esse é o maior problema. Cadê esse tonto? Boa, falou muito. Fala demais, Leon. Foi lindo isso. Aí começou a cuspir. Vamos pegar essas caixotes enquanto isso? Acabou, acabou. Acabou com a mangueirinha aí, tonto. Cara, é que essa Magnum tem zero precisão, né? Agora que eu tô percebendo. De novo essa porra de sigol, porque pra mim não faz sentido. Morra no desgraçado, meu ovo. Aí, errou, errou. Ui! Cara, não é possível, mano. Vou usar a vida porque eu acho que agora o combate tá acabando, velho. Aí. Não. Era agora. Meu momento era agora. Infelizmente eu não aproveitei, né? Aí, tá cuspindo pra caralho. Parou. Ah, cara. Ô, que boss. Filha da puta, mano. Que boss de merda. Errou. Vai olhar pra mim, vai olhar pra mim. Vai. Não olhou, não olhou, não olhou. Não abriu a boquinha. Vai abrir agora a boquinha. Nossa senhora, mano. Não ajuda, não ajuda, não. É bait. Ai. Vou ensinar pra pistola. Rogue de lábios? O que é um rogue de lábios, cara? Eu não quero rogue de lábios, não, mano. Eu quero bala, vida. Gente, meu Deus. Nossa. Nossa. Muito diferente de 2005, mano. Muito mais difícil, mas eu não vou mentir pra vocês. O combate é muito gostoso. Eu só não entendi porque eu tomo dano sozinho, assim, tá ligado? Eu tomo dano e tal. Toma dano. Porra. Aleatório, assim, é difícil, mano. Tá ligado? A única coisa que eu achei ruim desse boss aí mesmo é isso. Mas de resto, muito pica, velho. Se não fosse pelo ovo dourado, eu acho que eu não ia chegar nisso aqui, não, mano. Se foi verdade que tira 70% da vida dele, eu nunca ia matar essa porra nem fudendo. Mas enfim, tem mais coisa pra eu pegar? Capelo ancestral. Tô vendo um bagulho aqui, mano. Onde que tá, eu não sei. É aqui embaixo? Aqui, ó. Perfeito. Agora pegamos tudo. Tem mais alguma caixota pra eu pegar só? Acho que não, né, mano? Do corpo desse desgraçado, velho. Tomar no seu cu. Uma coisinha pra eu ver aqui, mano. Um easter egg. Normalmente a Capcom curte uns easter eggs, assim. Tem não? Vambora, então. Vai, mano. Ai, que inferno, cara. Que boss difícil. Não posso perder tempo. Não pode, não pode. Se tudo, leãozão. Aqui também não vai ter stick, mas eu posso olhar. O mar. O mar lindo. Tem porra nenhuma. Mas eu curti. Ali tem umas montanhas. Aqui tem barril. Aí. Nossa senhora. Mala de fuzil, bala de magnum. PC tá pra caralho. Vamos organizar minha inventária, inclusive. Tá, eu preciso recarregar minha magnum? Preciso, porque aqui não tem como bugar o jogo, né? Como é que faz? Mano, eu nem botei ela no registro de atalho, né? Vou botar ela no 6, mano. Isso aqui é longe. Mas eu raramente vou pegar essa magnum também, né? Aí. Recarregado. Aqui tá recarregado. Aqui dá pra recarregar. Perfeito. Vamos descer aqui, então, mano. Aí. Vai descer ou vai subir? Vai descer, né? Imagina. Vai descer. Tá. Ah, a última vez que eu entrei no elevador, meu amigo morreu, mano. O que vai acontecer dessa vez que eu entrei no elevador? Eu vou morrer? Só sobrou eu aqui, né? Infelizmente. Tem algum easter egg que eu posso ver enquanto isso? Nossa, que jogo bonito, mano. Olha. Parece que eu tô em Angra dos Reis. Igualzinho Angra dos Reis. É. É. Ah, mano. Vai dar um rolê de barco, filho. O que ele vai fazer com ela? Vai meter ela num camaratã com um drink de camarão. Nem é camaratão, mano. Como é que chama o nome do barco? Esqueci o nome do barco, mano. Catamarão. Aí. E vai dar um passeio por ela. Com ela por aí, né? Eu tô falando tudo errado, mano. Nossa, esse boss acabou com a minha sanidade, mano. Eu não consigo nem formular uma frase. Tá. Me deu muita bala de magro, mano. Não sei se eu curto. Cadê eu? Não compreendi. Não compreendi o que foi isso. Oi! Mano. Por quê? Agora que eu não formulo uma frase correta mesmo, mano. Ratinho. Tem missão de matar ratinho? Eu não queria matar o ratinho, mas acho que deve ter missão. Caralho, cara. É porque eu acabei de jogar o 2005, né? Então eu sabia que aqui não ia ter nada. Será que é por isso que eles botam essas coisas aleatórias assim, mano? Pra assustar quem jogou o 2005? Caralho, cara. Que susto da porra, mano. Filho da puta. Onde é que vai ter uma parte depois? Não, não, não. Isso é uma maldade. Isso é uma maldade tremenda, mano. Isso é uma maldade tremenda. Ai. Não é possível, cara. Ai, espinélio. Aceito, vai. O que é isso aqui? Bilhete da criada 1. Ah, eu não li o bilhete da criada, né? Eu fui uma decepção, meu senhor. Não consegui realizar o seu comando final de manter o garoto longe do caminho da perversidade. Notei o temperamento maligno do mestre Ramon durante sua juventude. Quando ele descobriu que uma criada zombou dele, dizendo por... Pulgar... Pulgacirto. Pelas suas costas. Não sei o que é isso. Chamou em seus aposentos privados. Depois de forçá-la a se ajoelhar, Ramon encharcou o rosto dela com um frasco de ácido sulfúrico que tirou de seu bolso. Que isso, cara? O jovem mestre observava satisfeito, enquanto a serva se contorcia em agonia, à medida que a pele se derretia em seu rosto. Seu sorriso perverso assombra meus sonhos até hoje. Com o passar do tempo, a deslealdade de Ramon só aumentou. E aquele culto infernal logo descobriu que poderia se aproveitar de seu coração vulnerável. Demônios malditos. Eles manipularam o mestre Ramon e o transformaram em seu fantoche. E o pior de tudo, conseguiram usá-lo para libertar as plagas que a família Salazar tanto se esforçou para manter trancafiadas. Senhor Diego. Diego? Fique tranquilo. Pretendo vigiar o mestre Ramon até o fim. Seja qual for o nosso destino. Como fiel servo da família Salazar, desde o meu nascimento é meu dever e penitência a vocês. Vamos aproveitar, inclusive, que eu não li o bilhete da criada 1, mano. Cadê o bilhete da criada 1? A ducha... Era aqui? Não. É castelo? Diário do Capataz. Ah, onde que era, mano? Ah, tem uma coisa para baixo? Calma. Bilhete escrito com pressa. Calma, qual que é o bilhete que eu não li, mano? Não. Não. Bilhete da criada. Não, eu li isso aqui também. Gente, acho que eu não peguei. Eu esqueci de pegar porque eu dei reload, né? Ah, deixei um bagulho para trás, infelizmente, então, mano. Aí, caixotinha. Aí, o que que tem aqui? PC, travar vermelha. Tem item secret aqui, mano? Vamos lá, mano. Filhete da puta do caralho. Ele que tá me deixando traumatizado já, mano. E eu vou virando todas as esquinas com cuidado, que eu não sou idiota. Perfeito. Perfeito o quê, cara? Ah, o barquinho. Verdade. Nem notei, mano. Tava mais preocupado com as armaduras. Louca atrás de mim, mano. O que que tem ali para eu pegar? Parece um item pica. Que bom que ele deixou um barquinho para mim, né, mano? Ele podia ter só destruído. Mais algum item secreto aqui? Acho que não. Vamos embora, então, Leãozão. Nossa, velho. Fiquei traumatizado com as armaduras. Ai, merda. Sabe dirigir barco, Leão? Ah, mas eu sei quem sabe. Ah, chave. Nem sabia que barco precisava de chave. Mas tudo bem. Caralho! Só isso? Acabou? Puta, vai ter que acontecer, então, no começo do próximo episódio, gente. Ai, mas enfim. Batalha com o Salazar. Mano, curti. Gostei do que eles fizeram. Deixou mais difícil. Tem que ficar procurando ele por ele. Não fica parado. Você só fica atirando nele. Pra quem assistiu 2005, cara, foi pifo, assim. Eu só atirei nele três vezes de rifle. Ele morreu e foi isso. Gostei. Deixou mais difícil. Mas eu não gostei daquele ataque lá, não, mano. Tipo, eu não tenho o que eu fazer. É completamente injusto. Porque eu nunca tô olhando pra frente. Eu tô olhando pro boss que fica andando por aí, tá ligado? Porra, é foda. E, cara, o finzinho dessa arma do Remy pegou. Me deixou traumatizado, não vou mentir pra vocês. Mas, enfim. A queda do castelo. Conclui o capítulo 12. Derrotei o Salazar. Não valeu. Engole isso. Acerte um inimigo com ovo. É. Strike. Derrote cinco inimigos com as bolas de ferro na torre do relógio. Ah, nice. Avaliação astuta. Venda o único tesouro por pelo menos 100 mil pepitas. Caralho, pica. E aí, 2 mil PCs aqui, mano. Tá, capítulo 12. Uma hora e 10. Inimigos eliminados. Os meia sete mortes. Duas. Precisão. 81.7. E vezes recebeu o dano. 12. Oh, bem menos, hein, mano. Esse aqui foi 25. Esse aqui foi 32. É. A outra tinha 7. Mas, tudo bem. Mas, gente. Esse foi o capítulo 12. Hoje a gente viu o 4 Remake. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou.